E aí galera, mais um vídeo aqui com a nossa GoPro, saímos agora do Bernardo e possivelmente seja esse outro lado né, são 3h30, vamos para lá digerir o almoço, pegando aqui pelo caminho do Morudum, olha aí muitas vacas, garça, olha que bonita a garça não sei se a câmera pega ali uma lamazinha aqui, você que chegou agora tem vídeo todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas estamos com o Renegade Diesel 2020, temos a cidade de High Country 2018 vermelha todo dia tem passeios, duna, pré-revisão, assessora, oficina, carros novos, tem tudo aí, concessionárias canal Amador, Quixadá Ceará, terra dos monóbitos, dos ETs, da Galinha Choca, do Lampião, sertão central do planeta, apenas 6.500 quilômetros de Nova York, seja bem-vindo, vamos lá Olha aí ó, bem devagarzinho, acabamos de comer um super peixe, eu ia falar um suco de caramba, caramba já, ou é vitamina tão grosso, era suco, da fruta mesmo, chega tava grosso, paposo tu acha que é pouco? não devagarzinho balança demais né, bem devagarzinho o meu amor tá dormindo, dentro da barriga chuto que daqui a duas semanas estamos em junho, vai nascer ali 15 de julho eu acho que eu vou lembrar que é no meio do mês, pronto aí é o muro do homem eu acho que tiraram um pouco de terra aqui ó, eu acho que o carro já não cabe mais aqui, tá vendo ó? o carro já não sobe mais por aí, tá dando um pouco aí no meio aí cavaram aí um pouco de terra depois a gente vem brincar mais aí, comenta se querem ver muito bonito viu? o sertãozão é muito bonito não troca isso aqui pro Paris não, claro que um dia pode ser que eu vá olha aí olha aí tudo bom aí Cezé? olha aí opa Dona Maria o Zezinho tá sozinho lá trancado na piscina eu vou criar a força de ir daqui para as 4 horas ou amanhã eu vou lavar esses carros aí eu falo com ele né aquele movimento se eu não vier hoje uma caminhada com ele aí por mim eu vim de casa até que andando vim com ele na coleira por outro lado por outro lado a outra vez ele quase passou mal né aí ele pisando nesse asfalto quente eu vou ver aí 6 horas qualquer coisa encrenca vem seguindo a gente no carro enfim né um asfalto nem creme um balançado né não quer mais eu vim aqui na Orleans eu acho que foi a primeira fechada que teve aqui ó aqui ó o Orleans o Orleans Orleans como é? ele andava muito aí? ele andava muito aí? arouto o pai da encrenca ele de onde é o rei era que no tempo hoje Corcel 2 Corcel 2 eu não sei qual é o coiso teve o Del Rey? Del Rey ou Corcel? Corcel 2 que naquele tempo era lançamento devia ser um Prisma hoje o Del Rey talvez seja o Cruze só que é Ford né o Del Rey e o... o som amplificado né o som amplificado né é Ford e o Prisma e Cruze é Chevrolet né mas eu acho que o Corcel era o Prisma um Cobot não sei o Del Rey deve ser deve ser o Cruze eu acho que não era mais que o Cruze assim estilo Passat não tem cara de ser grande que nem Passat né será que o Corcel era o Cruze e o Del Rey era um Passat naquele tempo? muda tudo né tava assistindo o Rei do Gado F1000 gol quadrado né aquela novela acho que foi feita em que? 96? o Marcos Mezenga dava num... acho que era o primeiro Civic com o Corolla foi em que ano ele lançou aquela novela? 96? hã? a gente vai passar na farmácia pessoal aí vamos possivelmente pegar ali o Balão 2 ver se tem motocross né de noite tem um bingo ali talvez Santuário de novo com uma redezinha se tiver voo eu filmo se não tiver voo deitar lá vocês viram o vídeo de ontem né armar rede só que a gente tá levando água agora dessa vez a gente está levando água dia 1º de Julho vai ter um voo aí se tiver alguém de Fortaleza aí assistindo é bom vir feliz o Nicola nunca veio ainda César Gomes vai ter aí 100 asadeltas aí de uma vez tudo barro no outro aí carro de resgate pouco baixo vão até o Piauí já contei mil vezes né gente da Itália da Grécia Dinamarca todo o país estão aí se o menino não fosse nascer e se o doido me chamasse o Erismar vai pegar lá no aeroporto vai deixar no hotel né fazer o resgate pouco baixo acho que aquele movimento todo ele deve ter já as pessoas dele já aqui durou hoje tem vezes que meio dia já acaba né que aqui 8 da manhã pessoal vem de ressaca de ontem aí um dormindo ali na cadeira aí já pega a panelada as coisas tá aqui o rostique que o vídeo vai ao ar hoje às 18 horas ó dia dos namorados o rua não comeu nada e ficou furioso ah rapaz espalho de novo não aguento não aparece muito acabei 20 branco também aqui eu ainda não andei nessa landual ó o celular da encrenca tá aqui como é que é isso aqui ela nem atualiza as coisas ela nem atualiza as coisas é isso aí galera muito obrigado mais um vídeo nada interessante né só troca nas ideias mesmo e venda aí essas vistas maravilhosas do nosso sertão a vitamina aqui pro menino agora ó 150 a bicha dessa feminis que essa aqui é nova fórmula suplemento alimentar ômega 3 vitaminas contra anemia diabetes tudo no mundo ó menino nascer forte essas uvas passas aqui ó vamos lá galera a gente sempre vai ali pela rodoviária atacarejo né vamos agora aqui pelo pelo motocross com A ou sem A? eu estou estufando o peixizão enorme eu uso assim tem que ir normal na cabeça eu vejo os outros canais e o cara tá aqui em cima dos olhos assim deixa horrível eu sei que o pensamento deles é deixar a câmera aqui rente com o olho né no caso seria assim se eu fosse deixar a gente com o olho ó vem aí ó pronto ó mas dois dedinhos acima não mata ninguém não não sei se está me pegando aí ó mas eu uso normal aqui na não sei se está me pegando aí ó o menino quebra Ó, não vieram treinar hoje, se bem que tá aí uma moto chegando, ora eu não vieram. Pode dar uma passadinha lá, só pra incrementar aqui nosso vídeo. De noite tem um bingo aí, oito horas, ciclismo, santuário, parapente, motocross, eu acho legal ter isso tudo aqui, viu? As pessoas pegam aí seus namorados, seus filhos, aí param aqui e ficam assistindo, tipo agora, né? A gente tá saindo aqui e pronto, ó, fica assistindo aí. Ah, que eles paravam aqui, tão parando lá na árvore, ó, tá cheio de gente lá, ó. Olha lá, ó. O arco da cidade, não dá pra ver não, né? Daqui, é bem ali, ó. Tá ali o hotel, o arco, aquele portal deve ser bem ali. Deixa eu dar uma resinha aqui pra ver se a gente consegue ver, acho que não. Esse daí é um tornado. É uma tornado. É uma tornado. Quatro horas. Quero ir no santuário mesmo. Vamos. Pode fechar o carro aqui e ficar assistindo aqui até. Pode. A gente gosta tanto de andar e dirigir. A gente gosta tanto de andar e dirigir. Eles estão fazendo asfalto novo aí, já mostrei também. Paramos no posto, pegamos água. Já, já. A gente tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Tá lá em cima. Só um palitinho de combustível. De novo. E aí, agora esse negócio de teste de combustível baixo, viu? aqui é 70% do uso do carro aqui foi um palitinho em dois ou vazio total. 50% do uso foi vazio total, sem nada aceso. O pessoal fala que tem a sujeira, não sei o que, é ruim. Isso aí tem a sujeira, não sei o que, é ruim. Isso aí tem sido usado extremo. Três anos e sete meses, eu acho que esse carro aqui já tem. Citroën C4. Vai subir também, eu acho. Vai subir também, eu acho. Futebol. Bem planinha aí. Areninha é o nome daí. Todos de ternos. Areninha. Vou procurar um racha também. Ó, tem um voando lá, ó. Tô vendo daqui. Sumiu. Tá ali, tá ali. Tá vendo? Laranja. Marcelo, será? Frio, mas... Acho que é o Marcelo. Se tiver outro carro igual... Esse aí pegou altitude, viu? Já já o relógio vibra. O Paulista querendo lavar a BMW. Pelo menos, né? Doce, doce. Tem um óo. E, tá ali. Sítio. . Tô, tá ali. 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 O cara ali pegou uma altura boa É perigoso essa estrada, viu? Os matos cobrindo ainda Muita curva Se se distrair um segundo O caminhãozinho agora me fez susto Olha o mato O caminhãozinho agora me fez susto Eu tinha visão Mas imaginei que o outro lá Vem com cento e tanto também Aí eu desisti Eu tinha muito fôlego, né? Pra subir E visão Olha o outro Vem com oitenta, cento e vinte também Vem aí Tá ali, galera Gente com a nuvem, a nuvem branca, né? E tá ali a parapente laranja Não sei se a câmera aí vai pegar O ônibus descendo Olha o doido aí, ó Olha ali, ó Tá vendo ali? O resgate já desceu Ah, o cara aí pegou a altura e ficou só planando Aí é bom Quando não pega Foi que nem ontem Vai direto pro chão, né? É a tal da térmica que eles chamam Ah, o cara aí Vamos lá. A placa ria. A placa ria. Manual, né? Qual é essa? Ah, o telhado, né? Mas você não viu não, tá deduzindo. Deve estar mesmo. A gente hoje trouxe água. Vai pra ele, ó. Pegou, 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 pegou caminho, pegou rumo. Isso aí vai pro custódio. Cai ali pelo Edvaldo. Ó a cidade ali. Tá bem aqui, galera, ó. Já pegou caminho, ó. Ó, tá ali, ó. Tirar a câmera da tua cabeça. Você vai cair lá pelo Edvaldo. Eu acho, né? Tchau, tchau, tchau. E aí. Foi-se embora. Eles chegam a 80 quilômetros aí. Tem acelerador, freio e tudo, né? E aí, tá? Tô soluçando aqui o... Solução do peixe. Marcar uma missa aqui. Ali é a igreja, né? 500 metros. Troquei a bateria. Deixa eu ver. Eu perdi eles agora tudinho. Então, achei um. Vai lá na frente, um azul, ó. Cadê o laranja? Que era aquele que a gente vinha... Acho que já caiu. Deixa eu... Não sei se dá certo eu pegar aqui o iPhone pra dar um zoom. Tá entrando na nuvem lá. Vou pegar o celular aqui. Não sei se eu faço em outro vídeo ou uma edição nesse. Cara, vai alto, galera. É bom, viu? Espero que tenham gostado do vídeo. A gente se vê na próxima. O próximo vídeo vocês vão ver de pertinho ali. Vou gravar agora com o celular, né? Valeu, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Um S10, ó. Cheio de gente. Porra. Bati numa pedra aqui. Vai nem descer, né? Não. O buraqueiro aqui tá boa, ó. Cheio de gente. Lá vai, na ponta da nuvem. Aqui, na pontinha do dedo. No bico do dedo aqui, ó. Isso aí vai descer longe mesmo. Gustavo, Edvaldo. A gente ia amar a rede ali, mas tá no sol. Tem gente. Tem gente. Nossa, como anda ligeiro, galera. Vai longe, vai longe. Vou nem mostrar. E tá... Ah, tem dois, gente, ó. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti